O Outro Olhar de hoje conta um pouco da história da vida do eterno síndico. Se fosse vivo, Tim Maia estaria completando hoje 70 anos. Ele não foi apenas um grande cantor, foi um homem dado a exageros, de personalidade forte, polêmico e querido. A produção é dos estudantes do Grupo de Teatro Rio Branco, Henrico Verta, José Vinícius Toro, Fernando Fernandes, João Vitor e Ricardo Azan. Sebastião Rodrigues Maia, popularmente conhecido como Tim Maia. Nascido no bairro da Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro, começou a compor melodias ainda criança. Ainda em sua infância, teve contato com pessoas que viriam a ser grandes cantores, como Jorge Benjor e Erasmo Carlos. Foi também professor de violão de Erasmo Carlos e Roberto Carlos. Com 15 anos, integrou o Grupo de Sputniks. Depois de uma estada de seis anos nos Estados Unidos, influenciado pelo soul music, o cantor definiu seu estilo e voltou com ideias rejeitadas pela jovem guarda. Assim, só conseguiu gravar o primeiro disco solo em 1970. Cantor, compositor, produtor, maestro, guitarrista, baterista, multi-instrumentista e empresário brasileiro. Tim é um gênio difícil, cultivava inimizades, processos de trabalho, conflitos com críticos, rejeição de antigos amigos e ausências nos próprios shows. Tim, sempre polêmico, criava frases impactantes. Tudo é tudo e nada é nada. Todas as épocas são iguais em todas as épocas. Cada época é uma coisa, mas é a mesma coisa. No dia 8 de março de 1998, ao cantar a primeira música em um show no Teatro Municipal de Niterói, no Rio de Janeiro, sofreu um edema pulmonar seguido de parada cardiorrespiratória e faleceu no dia 15 de infecção generalizada, aos 55 anos. Em sua eterna ironia, ele se definiu com uma frase que entraria para a história. Não fumo, não bebo e não cheiro. Meu único defeito é que eu minto um pouco. Música 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 Música